Começou ontem no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, o segundo encontro estadual de educação e movimentos sociais. O evento vai discutir a realidade da educação pública em Sergipe com diferentes movimentos sociais. Eu vou voltar a falar então com a repórter Mari Estelanis, que tem mais informações pra gente, né Mari? Bom dia mais uma vez. Isso, Lidervan. Bom dia. Afinal, tem muita gente acordando cedinho, acordando agora pra ir ao trabalho. É um encontro muito interessante. A gente vai falar agora sobre educação. Eu já estou aqui com a coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais da UFS, porque os movimentos sociais também vão entrar nessa discussão sobre a educação pública no Estado. Já tem programação a partir das 8h30 lá na UFS. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Nós temos uma programação vasta, começou ontem e termina no dia 18. É um encontro anual que nós realizamos com movimentos sociais, com a participação de educadores, estudantes, profissionais da área, educadores populares de Sergipe e de outros estados da região Nordeste também. E nesta programação nós estamos com professores que atuam na educação do campo, na educação da cidade, do estado do Pará, do estado da Paraíba. Vamos discutir as questões específicas da educação indígena, quilombola, da educação das crianças, dos jovens e adultos e a educação na universidade também. Tem uma preocupação específica em relação à educação no campo. O que vocês vão enfatizar aí durante esse encontro? Sim, nós temos uma realidade nacional e Sergipe não é diferente, que ao mesmo tempo que nós estamos realizando uma grande formação de professores e trabalhadores para atuar no campo, há um modelo de desenvolvimento econômico que vem provocando a expulsão dos trabalhadores. E com isso o fechamento das escolas. Sergipe, só no Alto Sertão Sergipano, nós já tivemos mais de 40 escolas fechadas. E nós estamos neste encontro discutindo as questões que diz respeito à educação pública para todos os filhos de trabalhadores, em especial os filhos dos agricultores. E iremos sair também com o manifesto, porque o nosso encontro é de pesquisa, mas ele também é um encontro que todas as pesquisas que vêm sendo publicadas, que vêm sendo discutidas, elas apontam para a necessidade do fortalecimento e da implementação de políticas públicas sérias para a classe trabalhadora no Estado de Sergipe. Por exemplo, o que falta na educação pública? Escolas equipadas, professores qualificados, concursos públicos para trabalhadores da educação, não só para docentes, cumprimento dos planos de carreira, dos planos de salários. Nós temos uma realidade caótica nas escolas. Até os quadros de GIS, os professores não conseguem escrever na maior parte das escolas do campo. Não tem água potável. O próprio sanitário, onde as crianças podem utilizar, eles são fora do espaço da escola. Então, nós não temos uma escola para as crianças do campo, nem para os jovens. Os jovens e as crianças estão abandonadas no meio rural sergipano. Então, vamos fazer o convite, inclusive, vai ter lançamento de livro. Sim, nós estamos hoje lançando um livro com base em pesquisas realizadas. É um livro organizado pela Universidade de Brasília, que trata de um método que nós utilizamos nas pesquisas, que é o método materialismo histórico dialético, que vem trazendo exatamente as contradições da sociedade contemporânea, discutindo, inclusive, como nós podemos fazer o enfrentamento, através da produção do conhecimento, a uma sociedade marcada pela lógica do capital, uma sociedade excludente. A nossa luta é para que nós possamos transformar essa sociedade e educação é elemento estratégico para isso também. Acesso gratuito? O evento é gratuito, não tem nenhuma taxa e todos estão convidados a participar. O lançamento será logo mais à noite, também na sede do campus, no auditório da Didática 6. E as palestras e grupos de trabalho também estão ocorrendo em todo o campus de São Cristóvão, articulado também com o campus de Itabaiana. Maravilha, então. Muito obrigada, coordenadora. Bom evento para a senhora. Lidervã? Isso aí é sempre muito importante falar de educação, né, professora Sônia Meire? Muito obrigado pela participação, viu? Bom evento. Mário, eu volto a falar com você já já, viu?